Vixe, eu já desci, sua voz tá travando. Deu uma travada mesmo. Caralho, tinha um boi. Por que que você matou, velho? Porque eu achei que tinha mais gente. Eu vi o cara que tava com você, eu achei que você não ia matar ele. Caralho, puta que pariu. Vai, vai, vai que dá tempo, dá tempo. Eu vou largar você aqui se fudendo. Aí, ó, pronto. Pode largar. Cagão do caralho que vi arreigando. Vou ficar aqui pra te cobrir o cu ainda. É IPK, garoto. Aí, vaza, vai logo pro teu canto. Uh! Essa caixinha tá ajudando a gente pra caralho. Ela podia ficar aí pra sempre. Podia. Aí, voltou a névoa maldita. Sim, volta rápido essa tempestade escrota. Já chegou aí? Já, já tô aqui. Nossa, veio um caminhão de gente aqui. Com essa névoa eu não consigo nem ver onde eles estão pra atirar e ganhar uns pontinhos. Vou com a arma boa de pontuar agora. Eu já vou comprar um Spurkzito, comprar um Speed Coleta. Eu só não comprei ainda porque pode ser que a gente precise abrir caminho pra caixa, tá ligado? Aham. Deu pra fazer uns pontos. E nasce bem pouco a gente. Não lembrava que era tão pouco assim. Ah, pra aí é bem tranquilo. Cuidado com o Romero, hein. Tendo cuidado. O que não significa muita coisa. Cala a boquinha. Acho que acabou, hein. Parou, 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 parou. Acho que é o último. 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 É o último. Vai sair pior que vai sair a caixa daqui agora. Bom, tomara. Se for agora tá bom a gente com essas armas. Quase deixei você comprar primeiro. Ainda vai rolar mais uma vez. Por isso que eu falei quase deixei você comprar primeiro. Pelo menos veio uma Galilson. Galilson, nossa, tô mal de vista. E aí, caí no slide. Fica ligado, hein. G11. Bom, já vem pelo slide aí. É, vem pelo slide logo que eu puxo o Romero lá. Tá. Você vai pegar ele no caminho quando você descer. Deixa eu ir lá puxar o Romero, senão ele vai pro slide também. Pronto, já tá vindo pra cá. Peguei. Matar? Matar. Bom, acabou a tempestade. Agora nessa eu vou comprar. Eu comprei o Speed Cop, você não comprou. É, passei aí agora. Nessa eu vou comprar. E aí dá pra próxima. Mesmo que a próxima a gente precise abrir caixa, eu vou comprar. Dá pra abrir. Ah, dá pra abrir. Já tem bastante parte do mapa aberto já mesmo. Mais ou menos. Pelo lado do Joker tá bem aberto. É, se bem que se for lá pra onde fica o moleque, que é só mais uma porta. Então. Aí lá no meio do mapa, lá na energia já tá aberto. Opa, o que que dropou aqui? Nossa, peguei e nem vi. Era Carpenter. Carpenter, é. Aí, isso. Fica roubando meus kills aí e se fudendo aí, ó. Ixi. Pior que o Romero é um cuzão, né, velho? Ele vê que você tá atirando numa direção, ele vai indo pra ela. Vou falar assim, vou acertar. Exatamente. E acerta aqui, vai, só um pouquinho. Porque é pior que o MS-6 quase me fudeu aqui, velho. Porque o zumbi foi indo pra direção do Romero e aí puxando a arma, tá ligado? Aham. Acho que eu tô com... Não, tem gente nascendo pra caralho ali ainda. Estão os últimos aqui comigo, hein? Ok, eu matei o último daqui, eu acho. Não, não é o último não. Mata essa galera aqui. Pior que vai dar dano nos caras. Eu não quero dar dano em todos. Pronto, pronto. Para de tirar, para de tirar. Tem um lá atrás. Veio um último lá, não tá sem dano nenhum. Tá. Agora é o último. Já vou tentar fazer crawler aqui, que se a caixa sair, a gente já tá garantido. Fez? Fez. Compa primeiro. Você tá com a G11. Se tu vai trocar, é melhor eu trocar a G11 que a Galil, porra. Ô, moleque, o P.E.K.A. Punch aí. Ahn... Aaaaaah! Vai ficar com ela? Fala o que quer, fala. Dá pra ficar, vai. Não, até quero. Não, não dá porque eu só tenho 48 balas, não dá. Ah, mas tão noob de merda, hein? Não dá. Roubei muito zumbi seu esse round. Pega o Staminope ali. Ou não. Ah, eu vou pegar o Speed fucking cola. Eu vou pegar o Speed cola. Vou pegar os dois. O Staminope ajuda muito nesse mapa, porque ele é grande. É, por causa da água também, né? Ou na água não faz nada de diferente. Muda nada. Pula, pula, pula. Eu sempre fico com agonia pra comprar esse Speed cola aqui. Ó, ficou lá na energia. Ótimo. E vamos ter que abrir nada. Mas eu vou abrir a porta lá, que aí já deixa o Zip line aberto. E aí quando a gente vem aqui pro lado de lá, a gente já vai pelo Zip line. Ok. E agora, onde a gente vai ficar já, pá? Se quiser. Agora é complication. A gente pode voltar pra cá. Porra, fazer esse caminho o tempo todo. Não, pô, dá pra fazer atalhos. Zip line e... Não fode teu círculo? Pois é, não. Mas dá pra fazer atalhos no Zip line e naquela trap de salto lá. Aí a gente já cai lá na torre. Pra ir, pra voltar? Quê? Atalhos pra ir, pra voltar. Aqui, aqui. É. Eu vou lá abrir o Zip line. Bem que o Zip line não vai adiantar muito, muito não, mas... Comprei. Ok. Olha o Zip line. Você vai ficar com a sua? Vou. Então, a parte onde eu tenho que ter aqui no último andar aí? Não, a trap é do lado mesmo de onde comprar a caixa. Do lado? Cadê você? Estou na caixa. Vem aqui. Aqui. É essa porra aqui. Espera baixar. Essa aqui era a trap. Ah, da hora. Mas daí pra voltar pra cá a gente usa o quê? Usa o Zip line. É. Bem que a gente vai ter que dar uma voltinha ainda quando cair lá. Porque o Zip line cai na outra parte do navio. Caralho, ó, Visc. Ô, merda. Pode matar, pode matar. Cadê o outro crawler? Tem que achar o filho da pota. Ah, é, você fez crawler, né? Ah, tá aqui, tá aqui. Nossa, eu fui pra um lado e ele tava no outro. Ah, talvez eu abra até a porra do barco, velho. Na moral. Tem muita volta. É mais rápido? É. Shoot, shoot. Ou não. Porque o barco também vai dar ali. Deixa eu pensar. O barco vai dar ali, tem que subir a escada. É, mesma coisa. O Zip line pega onde aqui? É lá onde a gente tava campeonando inicialmente. Subiu aí, vai subir um aí. Ah, no topo da torre? É. Tem que abrir ainda uma barreirinha no caminho, mas a gente tem ponto. Ah, nada como um speed fucking cola. Ah, delícia. Boa, aí você já pega o seu stamina up também. Faz ponto aí. E, matar os zumbis daqui. Caralho, essa LG, ela dá uns record meio estranho. Eu tô com medo de acertar o romeiro, velho. Vem você começar a reclamar de recoil de zumbis. Ano novo, vida nova. Mas aqui no BO1, no BO1 não tem muita diferença não. Agora no BO2, a arma dos zumbis tem muito mais recoil, velho. Olha, mira bem na cabeça que tem um crawler já no meio dessa galera aí, já. Deixar isso, deixar ele vivo, fechou o balada. Quase te acertou aí. É o último aí, acabou aqui. Ah não, tem gente aqui. Não, tem o crawler, tem o crawler. Ó, agora deu um insta-kill nessa porra. Aí, seio. Deio. Vai, 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 vai. Opa, nossa, quase que eu matei com a gente dele. Eu vou ali no de cima, vai ali, vai ali no de trás. Tô indo, tô indo, tô indo. Mas você não pegou o seio, velho. Ué? Jura? Pega ele lá, pega ele lá que ainda deve estar piscando. Caralho, 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 caralho. Peguei, vai, vai, vai. Puta que pariu, tô olhando. Cadê a musiquinha do seio, velho? Eu quando tô chegando aqui em cima eu não vi o ícone. Ah, já acabou o seio? Caralho, que idiotice, velho. Eu juro que não me neguei que não peguei, eu jurava que tinha pego. Nossa, eu peguei arma VR11 lá. Ah, onde você fica é tranquilo. Pior fui eu que peguei a L96. Caralho. Aí, tô indo pra lá. O que que essa arma faz mesmo? Ah, ela transforma os caras em zumbi. Lembra que... Você falou, pô, ela não tá... Ela transforma o cara, o zumbi em humano, aliás. Ah, tá. Lembra que você reclamou dela porque eu falei que ela acalma o George Romero? Aí você falou, acalma nada, não sei o que, porque eu atirei nele, não acalmou e blá, blá, blá. Eu vi o vídeo lá, cara. Você acalmou e irritou ele umas cinco vezes em seguida, velho. Ah, é? Porque a primeira vez você deu um tiro, aí ele tava muito perto, ele ficou irritado de novo, te bateu, ficou irritado de novo. Aí depois você atirou, aí ele ficou normal, só que você não viu e atirou de novo. Tá ligado? Aí você deu dois tiros nele, o segundo irritou ele de novo. Saquei. Eu achei que só acalmava ele. Down. E mesmo assim ele não fica acalmo pra sempre, não. Ele volta a se irritar, mas só dá uma trégua, tá ligado? Sei. O pior é que essa arma tem pouquíssima bala e eu já gastei uma pra matar o crawler. Ah, eu tô de L96, eu também vou acabar a munição rápido. Ah, é bom que o zumbi vai atrás do humano, né? É. Não são todos que vão não, mas... Nossa, eu dei um tiro. Nossa, eu dei de novo, WTF, essa arma é um lixo. Você sabe fazer círculo aí nessa região que você tá, né? Tô tentando aprender agora. É, é só circular a ilha. É, o que eu acabei de fazer. Mano, mas o tiro dessa arma não, velho. Você que é noob. Mira, pô. Já vou falar em ADS. É, eu tive que fazer, mas porra. Pô, acabou de me dar esse porra do Titanfall. É, mas você acabou de falar que não pode e não tem diferença. Ah, eu acerto sem coisar, você que é noob. Ah, mas a mira tava perfeitinha, essa arma aqui é doida. E não era só em um zumbi, eram em vários. Era um monte de zumbi e o tiro atravessa o meio de todo mundo. Pior que eu tô tentando redar headshot aqui, tem hora que pega uns três, tem hora que pega nenhum. Tenta salvar um contigo aí, porque eu vou dar dano em todo mundo aqui. Bom, já tem alguém aí. Vai acabar minha munição aqui. Muita gente aqui. Ah, é? Porque aqui tá todo mundo já com dano. Ah, eu tô com 40 balas, 34 balas ainda. Ó, aqui tem quatro, cinco, seis, sete, uns oito zumbis aqui. Tá granada aí. Como é que eu errei esse tiro, velho? Oi? Boa, colateral headshot. Nossa, eu fiz crawler pra Deus e o mundo aqui. Ai, 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 ai. Nossa, quase que eu caí. Garotovski. Tomei uns três, quatro tapas. Nossa, eu tenho uma família de crawlers aqui. Você pode escolher o mais bonito e adotar, se você quiser. O menos fez, quer dizer, né? Muito crawler. Bom, aqui acabou. Bom, aqui tem vários pra você matar. Acabou minhas granadas. Nossa, tem dois, quatro, cinco, seis. Ai, a gente tem o George ainda. Mais de dez crawlers aqui. Ah, larga eles aí e vambora. Ah, tem zumbi inteiro também. Ah, então desce. Filhos aí. Não tá próximo de acabar com a munição dela. Não, ok. A gente usa MPL pra eliminar o scroller. Nem dá pra você matar. Vai matando aí. Eu vou indo pra lá. É só pegar o zipline, né? É. Subindo já também. Matei o scroller rápido e larguei os outros. É aqui onde eu tô ou não tô viajando? É no topo da torre, véi. Ah, você não tinha aberto, não? Não. Eu achei que você tinha aberto pra pegar a caixa. Caralho, que susto, véi. Eu pulei direto e não apareceu nenhum botão pra apertar pra segurar o zipline, véi. Eu tô falando que o Far Cry tem que apertar, tá ligado? Aham. Aqui ele agarra automático. Eu falei, caralho, eu vou me matar. É o que eu falei. Chegou daquele friozinho na barriga. Pode crer. Morri, né? Já era. É. O que eu falei, a gente tem que dar uma voltinha ainda, é. Mas eu ainda acho que é mais rápido. Pelo menos a volta é bem rápida, né? Mas é melhor a gente fazer isso que a gente passa do mapa, véi. Porque aqui a gente não ia ter onde ficar, ia dar merda rápido. Melhor ter um tempinho a mais de andar. A caixa tá generosa comigo, só me deu uma arma ruim até agora. Não só com você, comigo também. Tá bom que essa arma aqui não é boa, mas é Wonder Weapon, né? Aí! Olha lá, Ray Gun agora. Tá muito generosa. Pô, acho que eu vou comprar o Flopper aqui, que se eu vier com a Ray Gun eu já... Ah é, onde é o Stamina Up lá? É só descer, atravessar aquele lago lá. Tava a caixa antes? É. Aqui não. Pra cá. Só atravessar esse laguinho aí. Aqui tem o Dead Shot também, hein, mané? Você já tá com quatro perks? Não, tô. Comprei o terceiro agora. Pois é, eu comprei o Flopper, mas... Não dá pra comprar o Dead Shot ainda não. Você escolhe se prefere o Flopper ou o Dead Shot. Eu vou pegar porque se eu pegar a Ray Gun... Ou uma explosiva, uma LOL da vida, tá ligado? É. Bom, pode matar o Scrawler, a família Scrawler aí. Ainda sobrou uma bunduada. Sobrou, velho. Tinha uns 15 Scrawler. Quase que não vale, velho. Porque eu tenho quase que um round cheio aqui. Ai, o George Romero. Nossa, quase... Eu só fiz Scrawler só. As granadas não matou ninguém. Aí, 14, hein, Japa. Falta pouco, Japa. Eu não lembro nem que round a gente caiu. Eu só lembro da merda que você fez. De tacar a granada em cima do George Romero. Nossa, eu nem lembro mais do que aconteceu. Do Romero não, porque isso é... Por causa do blast da Ray Gun, hein. Você tava com a granada na mão, cara. Aí, você tinha que se jogar daí de cima. Que um cara apareceu atrás de você. Ao invés de você jogar a granada pra puta que pariu, você jogou em cima do George Romero. Ah... Aí fudeu a porra toda. Bom, vou ficar fazendo um circulozinho que, aparentemente, circulando aqui nasce mais zumbi aqui pra mim, pelo menos. Eu vou matando mais rápido aqui. Porque aí o spawn divide melhor. Já tô com alguns aqui, com uns 10. Pra você é bem fácil deixar a Crawler de Ray Gun. Fica ligado. Você já salva um. Aqui tem um comigo, mas acho que não tá perto de acabar a round não. Olha só. Devia ter uma Death Machine. Nem vou pegar. Eu acho que eu fiz Crawler ali. Eu toquei uma granada lá dentro. Fiz, fiz Crawler. Pode matar aí. O round ainda não tá acabando não, mas eu vou dar pra eu... Pra eu evitar atirar nele. É só ficar dando Headshot aqui. Belezovski. Tem um Crawler aqui comigo também, qualquer coisa. Ah, é? Aqui tem uma porrada, na verdade. Eu acho que esses aí são os últimos. Sim. Não, não. Tá nascendo gente aqui. Ah, mas é a última... Última leva. Vai nascer mais alguns e acabou. Acabou. Vou subindo lá também já, então. Ainda tô indo pegar o Zip Lane. Cadê você? Vamos fazer o teste. Vê quem vai mais rápido. Fica aqui. Você vai pelo Zip Line e eu vou por ali. Vai. Sobe ali. Não, calma. Calma. Eu vou pelo Zip Line? Tá. Você vai pelo Zip Line. Foma. Fui. Eu acho que o Zip Line é mais rápido, no fim das contas. Ou não. Você ainda tá descendo o Zip Line, né? É. Cheguei agora. Ah, então eu vou chegar primeiro. Você vai se enrolar no caminho aí, que eu sei. Ah, eu desci no lugar errado. Eu falei. Droga. Desci no lugar errado. Eu desci lá no barco. Você ia se enrolar aí. Volta que tem escada. Caralho, tem que descer, tem que ir por onde? Eu falei, já põe aí. Isso tem uma coisa que é fácil, é que você vai se... Tem escada aí, velho. Pra subir? Eu tenho que subir? Ah, é ali. Tem escada ali. Ah, não valeu, teste. É aqui, ó. É, eu desci na outra. Eu sabia que você ia fazer isso, na moral. Você ia chegar lá no outro, sim. Porque eu vi a hora que você desceu no outro. Você tá aí... A gente ia chegar bem próximo, vai. É bem apertado a diferença. Pô, a gente faz de novo. Nada, vai sair um Terribé agora. Galilson. Vai lá pra... Vai lá pra... Pra torre lá. Ó. Ainda não. Ó. Olha lá, CZ. Podia ir lá pra torre, ficava ótimo pra gente. É. Beleza, vamos pro round 15. O round da decisão. Agora a gente passa mole já, pá. É só a gente não fazer merda, entendeu? Caralho aí, velho. De novo, batindo o obstáculo escroto aqui. Deve ter uns três Pro. Agora passou o batido. E aí, velho. É. 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 Obrigado.